Fala meus lindos e lindas, tudo belezinha com vocês? Hoje vamos aprender a fazer cookies. Já digo que é altamente viciante, então já querem umas calorias aí antes pra vocês poderem consumir com isso daqui. Porque, mano, não dá pra comer um só. Sério mesmo, vocês vão querer vários. Então, já aproveita aí no começo do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E bora começar a fazer essas maravilhas, essas beludades. Bom, pra começar a fazer o cookie, a gente vai colocar aqui os açúcares na batedeira e colocar a manteiga pra derreter. Vocês podem derreter em banho-maria ou no micro-ondas, o que vocês acharem melhor. Ela tem que estar derretida, líquida, né, no caso. E aí sim, a gente vai adicionar ela aqui e vai bater pra homogenizar tudo isso aqui, bonitão. Já com a manteiga derretida, agora eu vou colocar aqui no açúcar. E aí, é só bater isso daqui por uns 2, 3 minutinhos, mais ou menos. Enquanto isso, eu já vou ali quebrar e separar meus ovos pra adicionar aqui depois. Já bati aqui o açúcar com a manteiga. Agora eu vou adicionar os ovos e vou bater até homogenizar tudo de novo. Bom, agora que eu já bati aqui os ovos junto com o açúcar e a manteiga lá, vocês podem ver, ele fica nessa consistência aqui. Fica bem cremoso, bem aerado. E aí, assim que vocês baterem aqui, homogenizar bem, a gente vai colocar aqui extrato de baunilha e vai bater mais um pouquinho só pras coisas se misturarem. Enquanto bate aqui, eu vou falar pra vocês que é sempre bom nessas laterais da batedeira, assim, a gente passar uma espátula ou até a própria coisa da batedeira mesmo, o batedor, pra tá limpando. Porque sempre vai ficar um pouquinho de manteiga ou do próprio ovo, açúcar. É bom pra misturar tudo e ficar bem da hora. Agora, a gente vai deixar a batedeira um pouquinho de lado e eu vou ir adicionando aqui a minha farinha de trigo, vou peneirando e vou adicionando aos poucos. E vou mexendo e depois a gente vai adicionar o do carbonato também. E agora aqui que eu já adicionei o finalzinho da minha farinha, eu vou colocar o bicarbonato. E vou colocar também umas duas pitadinhas de sal, só pra dar aquela equilibrada no doce mesmo. Mas é opcional, se vocês não quiserem colocar, não tem problema. E eu tô peneirando tudo aqui pra evitar de embrumar e tal. Vocês já sabem, né, como funciona. Vou terminar de misturar aqui a farinha e aí depois a gente vai adicionar o nosso chocolate. Bom, agora que eu já misturei praticamente tudo no nosso coco, ele tá praticamente pronto. A massa, né, eu vou tá adicionando esses chocolates, que no caso eu não vou fazer só de um sabor, né. Eu vou fazer de chocolate com chocolate branco. Vou fazer ele tradicional, assim, com chocolate também. Aqui eu só achei em gotas o chocolate meio amargo. O branco, eu comprei chocolate da marca que eu prefiro, que eu mais gosto, e cortei ele. Não cortei muito pequeno porque eu não vou fazer cookies menores. Então pra não ficar, tipo, aquele chocolate bem pouquinho, assim, no cookie, eu cortei ele em uns cubinhos maiores, assim. E as gotas é o tamanho padrão, né. Então eu vou separar essa massa aqui. Vou colocar dois terços eu vou fazer de chocolate branco. E o outro, um terço restante, eu vou fazer aqui com o cookie padrão, né. Então eu vou separar aqui e depois eu mostro pra vocês os chocolates, como eu vou misturar. Aqui eu vou separar com uma balança, né. Se vocês quiserem separar no olho também, não tem problema, pode separar no olho. Vou colocar aqui, que eu vi que tinha mais ou menos umas 700 gramas de massa. Então eu vou colocar aqui umas 230 gramas. Vou fazer só um terço, como eu já havia dito, desse chocolate aqui, né. O cookie tradicional. E aí o restante eu vou fazer com chocolate branco e a massa de chocolate. Então eu vou separar aqui. Agora eu vou peneirar aqui o meu chocolate. Ó, eu não sei se eu vou usar tudo isso daqui, por conta que eu botar uma quantidade que eu achei que fosse decente. Mas talvez eu não use tudo. Aqui tem 70 gramas, eu vou acabar colocando o meio. Vou ver aqui como que vai ficar. Agora que eu já misturei o chocolate aqui, eu realmente não usei tudo. Eu coloquei umas 50 gramas só. Vou adicionar o meu chocolate branco. Enquanto eu coloco aqui, eu vou falar pra vocês que a partir do momento que vocês fizerem aquela massa base, vocês podem colocar o que vocês quiserem no cookie de vocês. Pode ser chocolate branco, que nem eu fiz, o tradicional. Podem também colocar oleaginosas, castanhas, amendoim, nozes, amêndoas, frutas secas. A partir do momento que você tem a massa base, você pode usar a criatividade e colocar o que vocês acharem melhor, que vocês gostem mais, enfim. E agora aqui que eu já misturei tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar isso aqui pra um outro bowl. O outro já tá lá, eu vou filmar os dois e eu vou deixar na geladeira. O porquê que eu vou deixar na geladeira? Pra ele concentrar mais sabor e porque essa massa, ela tem muita manteiga. Ela tem muita manteiga mesmo. Então, mexer isso aqui em temperatura ambiente não vai ficar legal. Pra assar também vai separar tudo. Não vai ficar bom, por conta dessa grande quantidade de manteiga. Então eu vou pôr na geladeira. Aí, se você não quiser esperar tanto tempo, eu vou deixar de hoje pra amanhã. É bom que vai concentrar o sabor, que nem eu falei. E pra massa firmar mais. Se você não for ter tempo, você querer logo, você pode colocar direto no freezer. E quando a massa ficar mais firme, que fique mais fácil de manipular, né? Aí sim, a gente vai pra parte de assar. Então eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. E eu voltei aqui de novo pra ir falando com vocês enquanto eu filmo aqui. Eu filmo é engraçado, né? Parece que eu vou gravar. Nunca não esteja, né? Mas enquanto eu passo o plástico, filme aqui. A massa, como eu disse, aquela é a massa base, né? Essa aqui é a massa base. Que aí eu aromatizei com baunilha só. Mas se vocês quiserem aromatizar com outras coisas. Tem que colocar café, pode colocar canela. Outras especiarias aí que sejam do gosto de vocês. Pode estar colocando, não tem problema. É interessante que a gente saiba o base, né? Primeiro, pra aí sim a gente poder criar e fazer outros tipos e tal. E aí ir brincando, né? Com sabores. Mas por agora, o que eu posso estar dizendo aí pra vocês sobre o que é isso. Eu disse que eu vou assar amanhã, por conta que agora são umas duas horas. Eu tô fazendo isso aqui de madrugada. Aí amanhã eu vou assar, então vai ficar aí mais ou menos umas oito horas, por aí, na geladeira. E aí eu falo mais amanhã pra vocês sobre como a gente pode porcionar as massas. Como que faz pra assar a temperatura, tudo certinho. Como que faz a forma, enfim. Amanhã tô de volta aí, mas pra vocês vai ser questão de segundos. Então, até breve. Bom, já estou de volta aqui com as massas. Já gelaram bem, já estão perfeitas pra gente poder assar. E eu vou explicar pra vocês os métodos que eu conheço pra poder estar porcionando os cookies pra gente assar. A gente pode usar uma colher de sorvete, como eu tô aqui. Aí ele vai estar com uma textura bem parecida com a de sorvete. Então você pega aqui, como se fosse o sorvete mesmo, com a colher e você vai colocar na forma. A forma, ela tem que ser ou com papel manteiga, um papel manteiga de qualidade. Então pode ser um papel manteiga ruim, porque senão o cookie pode grudar. Porque esse cookie tem muita manteiga, ele não é massa muito firme. Pra grudar em forma, isso aqui é uma beleza. Pode ser também numa forma antiaderente. E aí eu recomendo até que vocês passem manteiga só pra prevenir. E no meu caso, que eu vou fazer com tapete de silicone, que é a forma que eu costumo fazer. No meu caso, eu vou fazer o porcionamento da seguinte forma. Eu vou pegar a massa, eu vou fazer bolinhas e vou pesar ali. Eu vou querer mais ou menos cada um com 30 gramas. Aí vai dar a escolha de vocês. Se vocês querem um cookie maior, vocês façam maior ou com mais peso. Depende, não sei se todo mundo vai conseguir dar um balanço pra pesar. Ou não, ou vai fazer no olho. Então eu vou fazer as bolinhas aqui e vou mostrar pra vocês o tamanho que fica. E aí vocês podem ter de referência. Ou se não, vocês vão porcionar com a colher de sorvete. Como eu havia dito, fazendo as bolinhas e tal. Ou vocês podem congelar isso aqui no plástico filme e enrolar ele. Vai ficar tipo uma linguiça de cookie, vamos dizer, não tem outro termo melhor. E aí vocês vão cortando. E aí quanto maior o corte, né? Maior o corte que você retirar da massa do cookie no papel filme. Você desenrola o papel filme pra não assar com plástico, obviamente. Aí maior vai ser o seu cookie. Então eu vou começar a porcionar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, pra vocês verem. Eu passei um filme plástico na minha balança. Mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Vai tá dando 30 gramas. Vocês podem fazer maior, pode fazer com 50. Eu só me recomendo passar acho que de 80 por aí, que senão fica muito grande. Aí eu vou fazer desse tamanho aqui. Vou porcionar as bolinhas. E depois eu mostro pra vocês na assadeira como que eu coloco eles. Bom, já tá aqui a forma. Coloquei metade de cada pra tá assando pra mostrar pra vocês no resultado final. É bom vocês deixarem eles bem espaçados assim, igual eu deixei mesmo. Porque o cookie ele vai abrir bem. Então eu recomendo que vocês deixem eles bem espalhados. Eu acho que esses da ponta aqui talvez até peguem. Eu vou ver até se eu tiro. Eu só vou assar acho que uns 3 por vez. O único problema, entre aspas, do cookie é esse. Porque você não consegue assar muito de uma vez só. Só se você tiver um forno mega grande e tem várias assadeiras pra colocar várias de uma vez. Porque eles precisam desse espaço pra não virar uma coisa só aqui. Porque ele não cresce. Ele vai espalhar. Ele assa e ele espalha pela forma. Então eu recomendo que quanto maior for o cookie, vocês vão medindo. Aqui tem mais ou menos uns 3 dedos, 4 entre cada. Mais que isso até dependendo do tamanho do cookie que você for fazer. E agora eu vou levar aqui pro meu forno que já tá pré-crescido. Acrescido a 180 graus. E vou deixar assando por mais ou menos aí de 10 a 20 minutos. Vai depender também do seu forno, claro. E do tamanho do cookie que você fizer. Eu imagino que esses aqui vão assar em 15 e 20. Então eu vou colocar lá. É bom não manipular muito se vocês forem fazer à mão. Porque como eu disse, é uma massa muito amanteigada. Não vai fazer tudo. Você pode porcionar todos já e congelar. E quando você quiser você só vai descongelando e assando. Dessa forma que eu falei. Pode congelar a massa inteira. Ou deixar porcionado e assando quando vocês quiserem. Bom, agora pra não demorar muito pra minha massa não. É que hoje tá frio. Então vai demorar um pouquinho pra isso aqui desmanchar. Entre aspas, né? Mas pra não demorar muito eu já vou botar no forno. Porque a gente precisa colocar essa massa ainda gelada no forno pra assar. Então eu vou colocar lá. Quando tiver assado eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, isso que eu tinha falado pra vocês sobre o espaçamento. Vocês podem ver aqui eu quis ser apressadinha. E colocar um pouco a mais do que eu deveria ter colocado de cookie na forma. Por pouco, na real ele grudou. Mas não ficou tão horrível. Não virou um só. Mas ó, pra vocês verem. E outra coisa. A diferença do cookie que eu fiz com o chocolate. E o cookie tradicional. Vocês podem ver que a massa do chocolate ficou um pouco mais firme. Ela não espalhou tanto. E a do outro cookie ela já abriu mais, ó. Ela já ficou mais fina. Mais aberta. Vamos assim dizer. Daqui ficou pronto. Eu vou explicar pra vocês o que tem que ser feito. Aqui é o seguinte. Tirou o cookie da assadeira. Tá assado. Como sabe saber se ele tá assado? Ele tem que ficar firme por fora, ó. Ele tá firme por fora. Porém dentro ele é macio. Você pode fazer isso furando com palitinho, enfim. Ou indo pelo tempo que eu falei pra vocês. O meu forno ficou aí mais ou menos uns 20 minutos. Então vocês vão tirar ele da assadeira que ele tava. E vocês vão transferir pra uma assadeira furada assim, se vocês tiverem. Se não, não tem problema. Vocês colocam só numa assadeira fria. Pra ele poder ir dando uma esfriadinha. Porque se ele ficar muito quente também, a gente não vai aproveitar o sabor dele, né. Então é bom deixar ele dar uma esfriadinha. E esfriou aqui um pouco. Só meter bala e comer. E aqui estão os nossos cookies prontinhos. Assadinhos. Pra vocês verem, ó. Com 40 gramas. 40 não, 30, desculpa. Eles vão ficar desse tamanho. E eu vou pegar uma faca pra mostrar pra vocês o quão crocante eles estão por fora. Mas eles por dentro são macios. E olha como tá por dentro. Muito bom. Isso aqui é uma delícia. Não tem nem o que falar. Quando vocês fizerem, vocês vão ver. É tipo, come um, dois, três. Quando vai ver, meu. Acabou já. Já tem que fazer de novo. O bom é que é que nem eu disse, né. Vocês podem guardar. Ó. Meu. Nossa, sensacional. Isso aqui não é nem bolacha. Não é nem biscoito. Isso aqui é cookie. Entendeu? Não tem igual. Isso aqui não tem igual mesmo. Eu não tô brincando. E meu, é mil vezes. Mil vezes mesmo. Não tô exagerando. Melhor do que os cookies que a gente pode comprar por aí. De marca e mercado. Ou qualquer outro local que tenha. É muito melhor quando você faz o seu próprio cookie. Olha isso. Sensacional. E eu vou fazer uns maiores também. Depois eu gravo. Mostro aí no final do vídeo. E por hoje é isso, meus queridos. É o que temos pra hoje, né. Essa delícia. Essa maravilha. Cookie é muito bom. É muito bom. E esse aqui então. Meu, melhor. Sério. Não é por nada não, né. Porque eu fiz não. Mas esse cookie, cara. É o melhor que eu já comi na minha vida. E bom. Por hoje fico aqui. Quero agradecer aí a você que acompanhou o vídeo. Muito obrigado aí pelo apoio. Até a semana que vem. Façam esses cookies. Comam. Se divirtam. Vocês vão amar. Não tem erro. Muito bom. E por incrível que pareça, não é difícil, cara. É fácil. Basta você ter os cuidados e seguir os passos que eu ensinei pra vocês no vídeo. Que não vai ter erro. Beleza? Então é isso. Até semana que vem aí. Fiquem bem. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.